salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo senta o bumbum aí que eu vou trazer várias o dano você quer mandar um salve dano então então manda um salve lá passou a minha tia o bumbum pode mandar o bumbum pode mandar o bumbum o bumbum sabe que o bumbum de torno top na edição de que torne a gente tá fazendo os corte 1 e só coloco mesmo eu posso correr a 10 hora lá de dano não sei não se eu Fogo na raviola, você vai embora. Ó, tá enganando, é o Vitinho, ó. Você me manda um salve lá pro irmão do Diogo? Rapaz, o cara é bravo. O cara é grande, forte. Ó, meu, só salve. Então manda um salve pro Diogo, então. Manda um salve pro Diogão lá, ó. Santa Catarina, bacana, irmão. Vai saber, Marararaia. Marararaia, Marararaia. 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 Como é esse? R$1.800. Vou botar de novo. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. As novidades é o seguinte. Vou envelopar a CB1000 de uma cor que poucos vão gostar. O japonês vai pintar a moto dele. Vai tirar o vermelho e pintar de que cor? Azul. Azul, cor do seu... E rapaziada, uma das novidades também. A fã está voltando. Olha aqui. Fota esquerda. Ó. A fã está voltando. Tá aqui. Vamos pelo tailandês. Isso aqui é uma moto? Isso é uma moto com uma estrada discreta. Essa aqui é a fantasma? Essa aqui é a fantasma. É, essa é só ver o vulto. Essa aqui é que fala assim, só escuta o barulho e vê o vulto. Só. Não vai lá. Por que é ver o vulto? Bum! Só ver o vulto passando. E escuta o barulho, é igual fantasma. Fantasma. Você escuta o barulho e se você vai lá ver não tem nada. É. É igual... É igual a MT aqui, ó. Mas você tá de banhão e só vê o vulto passando. Mas ela já descontou tudo aqui já, ó. As costas ali em cima. Ela já vai ali mostrar pra vocês a cor, como ficou a tinta e aonde que essa moto vai ser pintada. Mas vem ver a cor do alopamento da moto. Vem ver. Mas, ô Rick. Cara, é esse pneu aqui mesmo que você vai usar? É esse mesmo, é esse mesmo. Esse daqui é o que vai bater no Cauê e no Neguinho. Qual é isso aí, galera? Esse que vai bater nos dois. Novidade, mais uma novidade aqui. Posso falar mais a outra? Pode. Essa é bombástica. Conta. A gente vai conseguir funcionar com 600. Mentira. Vai conseguir? Vai conseguir. Vídeozão. Domingo, às 11 horas. Primeira partida da Fã 600. Vamos lá ver a cor da hora. Ah, spoiler aí, galera. O spoiler guardou, será, mano? Tá no chão? Irineu, você não sabe nem eu. Ó, vou pegar uma praquinha ali pra colar lá embaixo no estúdio novo. Você sabe quem que é o rei de Mônaco? Eu não. Ayrton Senna. Ayrton Senna? Sete vezes campeão de Mônaco. Coisa que é ele, mano. Ninguém ganhou mais ele. Mais título, mais corrido do que ele na história de Mônaco. Ô, louco, mano. O cara é bom mesmo? O cara é bom. Mano, vou ter que pegar o adesivo ali no São de Cauê e Guardou, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o adesivo que vai ser envelopado. Vamos atrás dele? Vamos. Tá fudido, meu parceiro. Ô, filho da festa! Ó, Camê! Cadê o envelopeamento, Camê? Pacolê! Tá guardado, ele vai soar. Se não guardar ele perde tudo, ó. O amantes não é possível nem só não perde a cabeça que dão a vida. Vamos lá no estoque do Carê então. Eu vou perguntar para o meu pai o que ele ama. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ô João, o que você acha dessa cor aqui? Não, isso é meio boiolista, não? Então ele é? É. Ô, bicho. Aí, ó. E aí, o que vocês acham? Ah, eu gostei, eu gostei. Vai ficar bonito, mano. Eu gostei. Mas vai diferente. Vai. Hoje o mundo está assim, rapaziada. Aí, eu ponho, ó. É as duas modas da oficina. Eu ponho assim, ó. A rosinha e a azulzinha. A rosinha e a azulzinha, é. É, é isso aí. Rapaziada, agora a gente vai ali na oficina levar a tinta e as peças para o menino pintar para nós. Ô, Rick. O pessoal gosta do Pina nos vídeos. Vamos subir lá para ele mandar um salve? Vamos ver o seguinte. Vamos pular aqui e aparecer lá? O que você quer fazer? Não aparece aqui. Um mortal? Virar um mortal? Não, não. Pula aqui e aparece lá onde ele está lá. Você quer virar um mortal? Não, não. Vou pular lá onde eu aqui, ó. Então vai. Mostra o pino para a galera ver. Ó. Mostra o pino. Ó, o Pina está lá em cima, lá, ó. Vamos ver se você mais acha ele. Como que dá o zoom aqui nisso aqui? Não, nem, não. O zoom que eu tenho aqui, ó. Onde é que eu estou? Olha o pino que já veio. Vamos pular aí. Tira as caras, tira as caras e pula. Pilo, hein? Calma, velho. Você viu? Eu pulei aqui lá e parei aqui. Mas só fica aí, cara. Desculpa. Agora eu estou tentando que o que aconteceu? Subiu, mano. Tá com que você morreu, mano. Dá um salve aí, tá com que está aqui pelo nosso vídeo. É, é, é. Olha, olha. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um minuto para o Pina falar o que ele quiser aqui. Para a galera matar a saudade dele. É, para o pessoal não saudar. Para o problema do Pina. Ô, Pina. Não, não. Você tem um minuto aí para conversar com o pessoal. Não está parecendo que não dá tempo, galera. O produto tem meio. Como não? Não chama o Pina, que o Pina não posta mais dentro do canal dele. Dá a resposta para o galera aí. Olha aí. E sabe que o Luciano não trabalha? É, é louco. Oxi. Para quem não sabe, rapazada, o Pina tem que cuidar dos filhos dele, mano. Ele tem sete filhos, entendeu? Você é maluco, é? Aí conta o bagulho do cara lá, que ele tinha que ficar com o cara lá. É. Ô, Pina. Ô, rapaz. Você vai viajar. Vamos na roda aí para nós aí. Ah, não dá, mano. Tem que cuidar daquele cara lá. Para mim, que cara lá? Ah, meu filho. É o Riva, mano. O Riva ligou aí, falou. Mas não sabe para o Riva aí. Né? Pelo céu, o Pina é meio aboiolado. Mas eu gosto dele. É. Falar em aboiolado, você viu a nova cor da moto ali, né? Viu a nova cor da... Olha lá. Está em cima dela lá embaixo, lá. Espera aí. Eu tenho a cor aqui. Cadê? Que... É para combinar, gente. É para combinar. Eu gosto de rosa, mano. Eu gosto de rosa. Aí você fala assim, minha mulher gosta. O que importa? Minha mulher gosta, o que importa? Minha mulher gostando, o que importa? Eu sei que o mundo vai gostar. Ô, Pina, conta aí o que você está fazendo aí, Pina. Só para o pessoal saber. Olha, olha. Ficha. Você está embalando o kit de mercadinho, velho? Agora, galera, se chegar errado aí, ó. Chegar errado aí, olha. Quem quer? É o seu, Vitor. Ó, pessoal. Se chegar a peça errada aí, faltando bagulho, invertida aí. O Pina mandou a peça errada para mim. Aí você fala assim, ó. Comprei o kit da vareta, veio dar 150. Eu não falo, mas eu não falo, mas eu penso que não falo aqui. Tem que ir para escalar. Aí. E aí, Lê? Aí, Lê? Não sepala para mim não falar, hein? Ó, o cara que embala tem que... Olha lá, o cara... Ele sepala só e embala. Ó, o cara que embala tem que... Ah, né, mano? Você está... Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, se você é povinho. Beleza, então? Esse é o editor? Esse é o editor? Não, mas eu falo para a galera, eu faço os cortes e ele coloca os... Não, eu, o Dani falou que não, que ele faz tudo. E aí, Vitinho, o que você tem a dizer? Ah, eu acho que eu faço tudo, hein? Ah, rapaz, então eu não vou fazer mais nada. Fala que você viu nos comentários lá que você merece aumento, né? É, é assim, lá. Você está merecendo aumento? Já você é o editor, eu ganho aumento. Certeza. Vamos lá, então, bora lá para a oficina do... Vamos lá levar 07 para mostrar a cor? Vamos lá levar as peças lá e mostrar a tinta. Então, fechou. É nóis, rapaziada, já volto lá na oficina lá. E aí, japonês? E aí? Vai abandonar o vermelho mesmo? Vamos. Vai ser azul mesmo? Vamos fazer diferente aqui para nós ver. Você não falou que ia pintar a sua de rosa lá na oficina? Meio ser rosa. Então, nós vamos deixar as duas lá, a rosinha e a azulzinha. A rosinha e a azulzinha. Então, fechou. E a tinta está pronta? Está pronta. Vamos ver o rosa que a gente fez ali. Não demorou, rapaziada. Chegamos aqui. Vamos ver aqui qual que é a tinta do... Olha, que bonito, olha. Olha, só veio trezentas. E sim, mano. O que você está achando? A cor que vai pintar aqui, você acha bonita? É maravilhosa, porque não é bagaça, né? Ah, isso aí, mano. Olha aí, ó. Olha o azulzão. É azul o quê? Azul calcinha? Não azul calcinha não, ó? Azul padrão, eu estou giro. Azul, azul calcinha. Gostoso, viu? O nome ninguém vai saber, não. Olha aí, ó. É vinho batido. Vinho batido. Vinho batido com creoseno. Vamos ver na chapa ali? É vinho batido com creoseno? É. Aí ficou azul. Ficou azul. Já era? É. Filé. Filé não. Aí, ó. Rapaziada. Olha o azul, olha o que bate só. Ó, é refleto. Você é doido. Vai ficar top aqui, hein? Olha o bagulho, olha pra que... Ó, olha o estoura. Ah, quero ver o seu rosinha. Outro cachorro, é nóis. É nóis. Quem vai ser o primeiro andar na moto vai ser você? Você tem coragem de dar um voltinho na moto? É o MT-07. Ah, vou tentar, né? Ela dá 280 por hora. Tem que tentar. Se cair, é que é violão. Vamos tentar, né? Cair, levanta e pau. Pau de novo. É, ó. Vai ficar guardando agora, hein? Eu acho que vai ficar da hora, hein? Ô, Caio. Eu falei pra rapaziada aqui no vídeo aqui que você é o recordista pra entregar isso aqui em dois dias. Ô, louco. Fala pra ele aqui. É pra salaria agora? É pra salaria agora? Vamos ver se não é entrega. Eu não tô sabendo desse recordista. Ó. É, então. Então, peraí. Rapaziada, ó. Quem quiser trazer a moto a pintar aqui é dois dias pra gente. É, é. Pode trazer. Ó, dois dias. Vai começar a encher de moto aqui. Então, vai ser a moto que eu vi. Vai ter contratado em dois dias. Você acha que ele tem legal a moto pintar em dois dias? Não sei. Estrela. Ele vai gastar. Vai gastar. Vai gastar. Vai gastar. Esse é o desafio, hein? Pintar M-T-17 em dois dias, hein? A CB vai em quatro dias, né? Porque é duas cores, né? Duas cores, né? Laranja, azul e vermelho. O pessoal não passa a ver. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vai ser surpresa, né? Vai ser spoiler, né? Vai ser spoiler, galera. CB300, CB300 não, CB1000. CB1000 vai vir com duas cores, né? Depois do rosa. Azul e laranja. Azul e laranja? Quase isso. Quase acertou. Vai dar um contraste. Você quase acertou. Deixa o Instagram aí pra galera. Está virando lá de aqui embaixo. Na página, o Rick vai deixar embaixo o EZ. Faz assim, ó. Os caras põem aqui assim. Vai, vai, vai. 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 Segue lá, dá um like lá de nós. E quem quiser trazer moto, o cara pra pintar, conta lá pra daqui embaixo. Vai, tá? Fala direto pra você. Pode ser que eu te chamo meu amor, é isso aí? Então, não dá aqui embaixo, rapaziada. Quem for da região aqui, se dá vizinho a pé, pode trazer também. Pode trazer. Nós chega o rei. Pode trazer quem está no rei. É isso aí. E você não vê o resultado aí no MT. É. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Valeu, nós, galera. É nóis. Vamos dar um sal pra galera, então. Aí, rapaziada, é nóis. Aqui é o Caio, amigo do Caio, parceiro. Você é o Caio, amigo do Caio? Não, eu sou o Davi Jr., Caio e Caio. Você é o Davi Jr. Caio e Caio. Você assistiu o desenho do Caio? Caio. Muito mais com o Jack, se eu quero ver. Esse é o tal do Mula. Ah, moleque! Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti